Para incentivar os consumidores a utilizar as formas digitais de pagamento e atendimento oferecidas pela CEMIG, a empresa vai oferecer prêmios de R$ 25 mil para dois clientes na promoção CEMIG da Aquela Força. Buscando premiar e incentivar os clientes que mantêm a adimplência junto à companhia e também trazer cada vez mais a digitalização como uma nova ferramenta nos últimos tempos, a CEMIG está lançando a campanha CEMIG da Aquela Força. Poderão participar da campanha clientes atendidos em baixa tensão que poderão se cadastrar através do site cemig.com.br barra sorteio até o próximo dia 30 de setembro. Serão várias formas de participação em que o cliente receberá um número da sorte para concorrer aos prêmios, que serão dois prêmios de R$ 25 mil através de um cartão de crédito a ser utilizado da forma que o cliente entender melhor. Para participar então e concorrer aos números da sorte, os clientes podem cadastrar o recebimento da sua fatura por e-mail. Aqueles clientes que já têm a fatura na opção de recebimento por e-mail podem cadastrar as faturas que recebem através do e-mail que também terá direito ao número da sorte. As faturas pagas através de débito automático também darão direito ao número da sorte. As faturas pagas através do QR CodePix, os clientes que também fizerem opção a receber a fatura apenas com o QR CodePix, sem o código de barras, os clientes que indicarem outros participantes através de um link de participação e os clientes que atualizarem seus dados através do acesso ao aplicativo Semig Atendidos. Então, são várias formas de participação. Quanto mais o cliente participar e adotar essas formas digitais, ele terá mais números da sorte para concorrer e poderá concorrer a esses prêmios, que são dois cartões com R$ 25 mil que o cliente poderá utilizar da forma que entender melhor. Então ele terá até o próximo dia 30 de setembro para realizar o cadastro dessas faturas nessas condições e o sorteio será realizado no próximo dia 7 de outubro.